Sejam bem-vindos a mais um vídeo de reviews literários aqui do canal Um dos livros que vocês mais perguntam pra gente Que é Harry Potter e o Cálice de Fogo, versão Casas de Hogwarts Lembrando que temos a review das outras edições da Pedra Filosofal Câmara Secreta e Prisioneiro de Azkaban Salvos aqui no canal, inclusive A gente foi responsável por ir na gráfica Pra ajudar aí na publicação do primeiro livro dessas edições aqui no Brasil E tem vlog aqui no canal também A editora Roku começou a lançar aí essas edições há algum tempo atrás Só que eles pararam de publicar regularmente Eles estavam publicando eu acho que a cada seis meses, sete meses O problema é que essa edição era exclusividade do site Americanas Que foi de Americanas Mas eu sei que isso atrasou aí muito a publicação do Cálice de Fogo Por isso que a galera tava desesperada Achando que não seriam mais lançados Mas como os Potterheads entregam muito Eles infernizaram tanto no Instagram Vocês fizeram isso Da editora Roku Que eles resolveram publicar gente Tanto que nos melhores do ano da Roku Esse era o que o pessoal mais reclamou e pediu E vocês conseguiram Porque a edição está entre nós Então vamos começar pela edição da Grifinória Gente ó, lembrando que a edição é Capa dura Ela tem uma película toda brilhante aqui na capa E essas edições gente, elas seguem um padrão Então ela é capa dura Soft touch Tem essa película aí de brilho Ela tem então referências A sua casa de Harry Potter preferida Não só na pintura trilateral Que é incrível Exclusivíssima do Brasil E você vai ter então a cor da sua casa Em maior destaque Tanto no nome do livro, nome da autora Na lombada né A gente tem cada um dos animais Que representam as casas de Harry Potter Ou seja, é um livro super personalizado pra sua cara E embora no primeiro momento as capas pareçam ser todas iguais E só mudar de cor né Gabriel Cada uma tem uma ilustração diferente E um easter egg escondido diferente Na verdade vários easter eggs Como a gente já analisou outros com vocês E é claro que a gente vai analisar aqui também Se você não se lembra O Cálice de Fogo é o quarto livro da saga Harry Potter E ele vai retratar então o quarto ano do Harry em Hogwarts Já tá aí na adolescência E aí ele descobre que vai ser um ano diferente em Hogwarts Porque eles vão sediar o torneio Tribruxo Onde serão escolhidos campeões das principais escolas De magia da Europa Na capa da Grifinória a gente tem um sol Que eu não sei porque a gente tá sempre representando a Grifinória Será porque eles acham o centro do universo? Pode ser que aconteça Só da Grifinória posso falar com propriedade Em volta nós temos vários fogos de artifício E não só de artifício Temos um dragão soltando fogos também O que é muito legal Além do Cálice de Fogo Obviamente que é onde eles vão retirar então Esses nomes desses campeões de cada escola Tem um pequeno easter egg que nós encontramos em todas as capas Que é a desquerida Heath Skeeter né Em formato de besouro ela vai estar em frente de todas as capas É muito engraçado É a única coisa que elas tem em comum basicamente E na parte inferior nós temos aí o Harry em cima de sua vassoura Tentando pegar o ovo da primeira prova do torneio tribruxo E embaixo né as palavras que definem então Os membros da Grifinória Coragem, bravura e determinação Indo pra parte interna do livro gente Eu queria dizer que né como já comentei Capa dura, folha guarda vermelha Ou seja tá seguindo o padrão das edições anteriores Que é ter um sumário com uma ilustração do fundador da casa Uma introdução a casa Grifinória E um mapa de Hogwarts todo ilustrado E aí depois desse item inicial à parte Você começa a história aí do Cálice de Fogo E o mais legal dessas edições é que elas são as únicas Que contém a história completa de Harry Potter né Como esse contém a história completa do Cálice de Fogo Mais esses conteúdos extras tá No final aqui você tem como conteúdo extra um quiz do torneio tribruxo Pra ver se você aprendeu sobre o torneio Dessa vez a gente tem um padrão Que vai ser um personagem e um quadro de Hogwarts a ser recomendado Na Grifinória nós temos aqui olha Rubio Hagrid E algumas frases, trechos importantes dele E um breve resumo da sua função em Hogwarts Além dessa ilustração maravilhosa Outro item legal de conteúdo extra São os quadros mágicos de Hogwarts E a gente tem um quadro muito icônico Que é o Sir Cadogan Ele foi destaque principalmente no Prisioneiro de Azkaban É onde ele fica no lugar da mulher gorda Aí depois do ataque Então é muito engraçado saber um pouco mais a história desse quadro personagem E esse foi o livro da Grifinória Vamos agora pra edição da Cor Vinal Que é muito linda né Tem a cor principal azul E também o bronze A pintura trilateral do cachecol Muito linda E vamos aí para os easter eggs da capa O Cálice de Fogo no centro Em cima nós temos ele Olivaras Que é um personagem que quando estudou em Hogwarts Gente, ele foi membro da Cor Vinal Então faz super sentido ele estar aqui E ser escolha da capa desse livro Nós temos aí a carruagem da escola Bombatons E vários cavalos alados que são os Abrashank Enfim, que são esses cavalos alados diferentes Que trazem então a carruagem São cavalos mais bonitos Imponentes E que só bebem o whisky de malte Muito importante Temos a disquerida da Red Skitter aqui na parte de baixo Que ela está em todas como eu comentei com vocês E ali temos a Fleur de la Coupe Então essa parte inicial mantém o mesmo padrão Com a folha guarda na cor da capa O sumário com a ilustração fundador da casa da Cor Vinal Que nesse caso é a Rowena né A introdução à casa Cor Vinal E o mapa de Hogwarts Agora na parte final Após o quiz você encontra então Um trecho dedicado a Garrick Olivaras Já na parte dos quadros mágicos de Hogwarts Temos os monges bêbados gente Muito, muito legal Antes que a gente esqueça As palavras que são características da Cor Vinal São inteligência, aprendizado e sabedoria Já no nosso penúltimo livro Que eu sei que tem muito que eu amo Esta casa aqui no canal Gal ao Quadrado Que é especial para a Sonserina gente Lembrando que as cores principais da Sonserina São verde e prata E essas edições contém uma coisa muito importante Ainda mais quando o livro é grosso assim Que são os fitilhos, tá galera? E o fitilho também fica na mesma cor da capa E a diagramação do livro está muito boa Embora seja uma edição que aparente ser um calhamaço É uma edição que está leve Então dá para você ler de boa em casa Não só botar aí para colecionar na sua estante Se você quiser ler Também está bem tranquilo Está bem parecido com outras diagramações Que a gente já viu de Harry Potter É folha amarelinha, confortável de ler Então está sossegado E nos easter eggs nós temos então o cálice Que é o padrão de todos Seguido por principal lá em cima Nós temos o túmulo de Tom Riddle E aí a gente tem um tentáculo gente Que desce por toda a ilustração Que é da Lula Gigante Provavelmente se você não leu os livros Você nem sabe que ela existe Porque ela foi completamente cortada Do filme de Harry Potter Sim, tem uma Lula Gigante Que mora no Lago Negro Tanto que ela está segurando o que, Gabriel? O navio da Durmstrang E lá embaixo nós temos ele Victor Crum E também a desquerida Perdidinha ali O besouro Rita Skeeter E os nomes aí Que representam a casa da Sonserina Orgulho Astúcia E ambição Como que eu falava errado? Angústia Angústia Toda a review Só hoje que você não falou Porque não foi você, né? Angústia Realmente os Sonserinos São meio angustiados Angustiados, né? Voldemort que eu diga E falando em Voldemort Além, né? Da abertura padrão Que vai mostrar aí Um pouco da casa da Sonserina O seu fundador Que é o Salazar No final nós temos Um dos seus membros Mais assustadores E cômicos Eu diria Que é Lord Voldemort Gente, essa ilustração Está de milhões Se vocês gostaram Deixem nos comentários E já na parte dos quadros Mágicos de Hogwarts Da Sonserina Nós temos Filhos Nigelius Black Sim, tem um Antepassado aí Do Sirius Black Que foi diretor de Hogwarts Olha só que legal Família Black É muito antiga E é muito tradicional Dentro do mundo mágico Isso é muito legal E antes de irmos Para o último livro Não esquece de deixar O seu like aqui no vídeo Se você não for inscrito Se inscreva aqui no Galo Quadrado Para mais reviews de livros Tudo sobre o universo mágico De Harry Potter Tudo sobre a cultura pop Você encontra aqui no Galo Quadrado Lembrando que os links De compra dessas edições Vão estar aqui na descrição E também em link Lá na nossa bio no Instagram Então segue lá Arroba Galo Quadrado E vamos para a edição Que eu acho Particularmente Que é a mais bonita Que é a da Lufa Lufa Gente Porque essa capa preta Com esses tons Em amarelo Gente É lindo demais Fica a coisa mais linda De todas Realmente não tem o que falar Essa edição é muito bem acabada É muito bonita Vale cada centavo A lombada fica maravilhosa No amarelo É difícil saber Se você deixa na lombada Ou se você deixa ali No cachecol na estante A gente vive sempre Nessa dúvida aqui em casa Desta vez nós temos aqui O labirinto da prova Do torneio tribruxo Que é a prova final Lá em cima a gente tem A taça tribruxo Do torneio Descendo a gente tem A esfinge Um dementador Ali embaixo Gente Que está todo caído Embaixo do labirinto Seria um bicho papão Eu fiquei bastante na dúvida Deixa aí nos comentários O que Que criatura é essa Quem vocês acham que é Lá em cima de novo Nós temos aí Uma aranha Que é o meu pesadelo O pesadelo do Rony A cromântula E a gente tem um pouco Mais pra baixo Um explosivinho Que inclusive Não apareceu nos filmes Mas sabe onde ele está Gabriel? Na atração Do Hagrid Ah da montanha russa Isso Faz sentido Porque foi ele Que criou essa criatura Sim Muito legal Legal mais ou menos Legal o estilo Hagrid Pra quem gosta de Coisas celagens e peludas Aí aqui no canto Nós temos a nossa Desquerida Rita Skeeter E no centro do labirinto Gente Eu fiquei muito na dúvida Na verdade eu fiquei na dúvida Na edição da Corvinal Falei gente O que é essa menina Essa bruxinha Que não estou entendendo nada E aí depois eu fui entender Que na capa da Grifinória Nós temos o Harry Dá pra ver claramente Que é ele Depois a gente tem Na capa da Sonserina O Victor Crum Participante do torneio Sim Agora que eu toquei Nossa senhora Temos o Victor Crum Que é um outro participante E aí tem o Dorme Strong ali A Fleur então Representada Nas coisas ali Da Boba Tom Harry na Grifinória E na Lufa Lufa Nós temos aí O Cedrico Cedrico e Diggory Gente Ele que está de costa Aqui Entrando aí no labirinto Pra nunca E as palavras que caracterizam aí A casa da Lufa Lufa É dedicação Paciência E lealdade Mas eu acho que todo mundo Deveria querer ser da Lufa Lufa Porque dedicação Paciência E lealdade Com certeza Faria do mundo O lugar melhor É eu to precisando De mais paciência Por isso que eu adoro Os Lufanos Um beijo Para meus amigos Lufanos A parte interna Do início Mantém o mesmo princípio Com a folha guarda Na cor da capa Que no caso é amarelo Tem aí o sumário Tudo bonitinho Agora vamos para a parte de trás Que é a que importa Ou seja A Gabriela não quis nem mencionar A coitada da Helga Fundadora da Lufa Lufa Vou mostrar a Helga Aqui ó A senhorinha Toda com os cabelinhos Da Dona Florinda É eu to precisando De mais paciência Ah Gabriela Não é senhora É uma meia idade Assim Parece a Dona Florinda Lufanos defendam Helga Porque o Salazar Estava todo acabado E não falou nada do Salazar Ela vai estar servindo Uma xícara de café Como você é terrível Então fala pra gente Qual que é o personagem Retratado aí na Lufa Lufa Nós temos ele Descanse em paz Cedrico Diggory Olha que bonitão aqui Ele é bonitão Ele é o crush De muitas pessoas Em Hogwarts E já na parte Dos quadros mágicos De Hogwarts Da Lufa Lufa Temos a Pera Kiri Que inclusive Se não me engano É a entrada Pra sala comunal Da Lufa Lufa Sem fazer cosquinha Nela não é O que eu acho legal É que na ilustração Aqui a Pera Tá muito fofinha Com um sorrisinho E um olhinho fechadinho Assim muito fofo Gal quadrado Afinal Vale a pena Você investir O seu precioso dinheiro Nas edições Das casas De Hogwarts Eu com certeza Diria que sim Quadradinhos Essas edições Como eu disse Diferente de qualquer outra Elas tem um conteúdo extra Elas ficam lindas Na estante São dignas de um colecionador De Harry Potter Eu acho que assim Se você for começar A ler Harry Potter Não comece por essas edições Porque elas vão ser lançadas Conforme aí Os próximos meses Vierem Até chegar no sétimo Vai demorar um pouquinho Já é mais legal Pra quem coleciona Livros de Harry Potter E eu acho que vale muito a pena Porque é linda Única tarefa difícil É escolher Uma casa Pra comprar É Isso é uma tarefa difícil Mas dentre as quatro Qual que você gostou mais Dessa vez? É a da Lufa Lufa Vocês não vão me ouvir falar Isso de novo hein A da Sonserina Tá muito bonita também É realmente Tá bonita mesmo Tá linda Vai vir com o Voldemort Isso que eu ia falar Eu gostei muito Dessa parte do Voldemort Tem aqui o túmulo Do Tom Riddle Enfim Já ajudamos vocês aí Tá? Estão na dúvida de qual comprar E não tiver dinheiro pra todas A que me deixou mais empolgada Mais empolgada Sou mulher agora? Querida O que me deixou? Menina Souto Paulo Somos mulheres Somos amigas Ó A que eu mais fiquei empolgado Foi o da Sonserina Por conta do Voldemort E a que eu achei mais bonita Foi a da Lufa Lufa Que é amarelo e preto Ficou maravilhoso E eu gostei muito Da ilustração do labirinho Então é esquadradinho Espero que vocês tenham curtido Bastante a review Se tiver sugestões aí Para próximas reviews de box Livros Deixem aqui nos comentários E muito importante Comprem através dos nossos links Livros e qualquer outra coisa Na Amazon Porque a gente recebe uma parte Em comissão, né Gabriel? Sim E a gente consegue reinvestir Em edições aqui pra você Porque não é todo mundo Que nem a Editora Rua Que não tece o Galo Quadrado E a gente tem que comprar Fazer o quê? Contemos com a sua Júlia Patrocínio Deixe aí nos comentários Qual edição você achou Mais bonita E qual você vai comprar É isso pessoal Valeu, falou E tchau Uh Ah E tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto